E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de The Battle Cats Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Bom, o jogo teve uma atualização interessante Agora dá para você logar, você vincular sua conta no seu e-mail, né? Eu fiz isso aqui agora, acabei de entrar no jogo Atualizei, tem lá agora a logo do jogo, sabe? O ícone do jogo Tem lá em comemoração há 10 anos do jogo, né? Mudou isso aí para mim E pelo que eu entendi, ele dá para logar no Google agora, no seu e-mail Eu já fiz isso Tem até um negócio que fazer, isso aqui é outra coisa Isso aqui, meu parceiro, vai vir em 150 De repente você está ligado que está no primeiro aqui, ó Tá bom De graça, tá bom demais a verdade é essa Bom Vamos lá, primeiro, vamos aqui Vamos ver o que vem Tô com 3 milhões de XP Porque apareceu aquela fase de XP Que eu sempre jogo E cada vez que jogo eu ganho 1 milhão de XP Vendo o vídeo lá, né? Fiz hoje Fui para 3 milhões de XP Olha que beleza, né? E vamos ver esse vídeo aqui Tá aí galera, vamos ver O que vai vir Tá aí Beleza Bom Eu não joguei muito evento hoje, infelizmente Começou um outro evento ali, parece Eu vou dar uma olhada já já com vocês O que é esse aqui? Esse aqui eu já estou usando, Ju Eu já estou usando esse aqui, Ju Não estou entendendo Ah, esse aqui, ó Esse aqui, o jardineiro com o outro da planta aqui, ó E tem mais, hein? Esse aqui também, ó Speed up Se eu usar todos esses Esse aqui é que a gente fez uma abertura ontem, né? 15 giros no banner E... Eu nem vi isso Enfim O banner tá aqui ainda? Não, já mudou Bom Fazer o seguinte Temos Os outbreaks pra jogar Aqui está o deck de zumbi Vamos lá Primeiro nos outbreaks Recuperar O O cat food Que a gente gastou ontem, né? Depois eu vou lá dar uma olhada Não sei se é meio que um evento Depois eu vou ver Tem umas fases rostras lá Três fases Que eu não joguei ainda Quero ver Como é que funciona Tá bom? E Estamos Estamos com vários gatos Pra testar, né? No vídeo ontem aí Fizemos uma grande abertura E... Vem muito gato novo Pra gente testar, né? A gente vai testar Nos próximos vídeos aí Eu tenho que ver como é que tá esse evento primeiro Não sei nem se é um evento Depois eu vou ver melhor Vamos aqui na calma Tentar a vitória Pra ganhar 10 cat food Tem uma missão também Que é você Vincular a sua conta No seu e-mail lá Aí eu fiz Já vinculei, né? E... Veio 20 cat food Coloco 95 mil XP Tá certo isso? 95 mil? Tá errado, não tá não? Já que tem a ver com O evento que começou E não, né? O que eu quero, não? Porque eu nunca entrei nesse trem Desde que o futuro eu estranhei Vamos aqui Mano, 95 mil XP É muito pra aquela fase ali Não é não? Ó Temos aqui E vamos nessa Vamos ver quanto que vai ser de XP Nessa fase aqui Dependendo Se seguir o mesmo ritmo aí Tá tendo alguma coisa de evento Talvez Tem que ver Vamos aos poucos Que aqui não vai ser fácil Bora O pessoal falou, né? Pra eu Aqui moeu, hein? O pessoal falou pra eu evoluir Pra True Form Essa daqui Eu tenho que chegar lá na Na fase dos Akus, né? Eu acho que é Aku o nome Então vai demorar um pouquinho Mas a gente vai chegar lá E aí E aí E aí E aí O cara morreu ali Mas Ressuscitou Boa Boa Vou fazer o dragãozão pra tentar dar uma garantida Na vitória Vamos lá Aparece Quem tu vai vencer Tá aí de boa Venceu 53 mil Acho que ainda é muito Não sei não Será que tá tendo o dobro de XP? Vamos aqui Essa aqui provavelmente a gente vai perder Mas a gente tenta A gente sempre tenta Vamos lá Olha aqui Faz esse Fazer esse aqui Tentando fazer mais os que são bons contra zumbis Pra tentar matar o povo Sem que ele ressuscite também Tem isso também Olha lá Matamos sem que ele ressuscite Vou ter que dar um pouco de sorte De um dos gatos que Tem essa habilidade Atingir ele por último Que é tipo Se um gato que não tem essa habilidade De não deixar ressuscitar Bater por último Ele vai ressuscitar Então O ideal era eu ter um deck todo De zumbi Que tem essa habilidade Aí seria maneiro Que aí Não ia ressuscitar mais Mas não temos esse deck Então vambora Vamos assim mesmo Será que vai dar Se o Nuceronte já apanhou Várias vezes Não morreu ainda Vem Valkyria É Faz parte A gente tenta outro dia Vambora É Deixa eu dar uma olhada No evento rapidão Porque começou alguma coisa Aqui diferenciada Aí ó Começou isso aqui Demora seis dias Só que ainda tem Aquele evento também Eu não joguei não Porque eu nem vi isso aqui Ainda tem aquele Para poder Pegar o Os giros lá Mas vamos fazer o seguinte Vamos nisso aqui Ver o que vai me dar Posso fazer três vezes Não sei o que vai vir Deixa eu colocar aqui Um deck Principal O ideal O ideal era a gente testar Um gato hoje Vamos testar um gato Hoje já Testar hoje A gente já evoluiu Ontem Dois Para aproveitar o desconto Que tinha Mas não testamos Testamos eles Então vamos aqui Raro Esse vai ser O que a gente vai testar Hoje Perfeito Se der uma interferência No áudio É por causa do celular Tá bom O jardineiro Vamos ler sobre ele Gato jardineiro Comprei uma linda Tesoura de bonsai Pelo correio Agora Não há mais galhos Ao alcance Da cat base Pode congelar Zumbis Tá aí Perfeito Será que é uma referência? Porque Ele é jardineiro Então ele mexe com planta E ele é bom contra zumbis Será? O jogo não pensou nisso Será? Pode congelar zumbis Uma baita habilidade Muito boa Provavelmente Vou evoluir ele Para entrar no nosso time De zumbis Tá aí Eu vou congelar Ele tem esse aqui também Que é importantíssimo Impede Os zumbis De reviverem Que é o que eu estava falando Com vocês Com certeza Ele vai entrar no nosso Tec de zumbis Inclusive Já vou colocar ele agora Deixa eu vir aqui O principal Ele vai vir no principal Também Porque a gente vai testar ele aqui Vou tirar aqui do deck Pode ser esse carinha aqui Vamos procurar ele aqui Custa 540 E o deck de zumbis Também vai ter ele Neste caso Quem que eu tiro Vou tirar esse aqui Galera Se bem que está tendo Muito alien também Agora ferrou Tirou esse? Não posso tirar esse Não posso tirar esse Que é bom contra zumbis E nem esse Que é bom contra zumbis E agora E agora E agora Vou tirar esse aqui Galera Né E vou Colocar lá O O amigão Cadê ele? Ele é raro Raro 540 Esse é o deck de zumbis Amanhã a gente vai evoluir Ele Tá bom? Vamos evoluir O deck principal é esse Vamos usar no evento Esse deck principal Aproveitar pra testar O amigão jardineiro Vamos nessa Vamos ver o que vai ter Nisso aí também Sei lá Não sei o que vai ter Ah Aquele negócio De água Enfim O que que é isso? Eu não sei Mas a gente ataca Ô louco Ô louco Peixe que solta Míssel Meu parceiro Simplesmente Um peixe Que solta Míssel Um peixe rei Ganhamos Ó tesouro Esse eu gostei Dá pra jogar Três vezes Vamos lá Bora Vamos na calma Na graciosidade Lá vem ele de novo Boa Tá aí Mais uma vitória Vem de boa Esse negócio Maluco aí E dá pra fazer Mais uma vez Né Depois eu já vai Seguindo pra ver Como é que é Vai que dá Um prêmio maneiro Aí Né Deixa eu fazer Só o amigão Aqui primeiro Olha ele aí Que maneirão Esse bicho Chatão Vai vir toda hora Vamos lá Boa Vitória Cat ticket Beleza É Vamos ver isso aqui Survive Mola Mola Vamos nessa Aproveitar o evento Né Vamos aos poucos Eu não sei Se esses peixes Aí Fazem parte De um modo história No futuro Não sei Ou se só é de evento Mas eu não vou ler Sobre eles Agora não Tá bom Vai que Ele é de Modo história Aqui eu gostei Aqui eu gostei Esse aqui eu gostei Vamos de novo Aqui tem Olha que beleza Se eu fizer aqui 6.500 pontos Ganhei muito XP Esse é daqueles eventos Que dão XP O que é muito bom Eu gosto muito A verdade é essa Então como eu disse Eu não sei Se esses bichos aí São Só De evento Ou são De algum modo história Que a gente vai jogar No futuro Se for De algum modo história Eu devo ler Sobre ele Só no futuro Tá bom Hoje Não vamos ler Sobre ele não Amanhã A gente vai evoluir O gato Jardineiro Até porque Ele vai entrar No nosso deck Conta zumbi 8.000 Então eu vou ganhar Muito XP Olha que beleza Um monte de XP Estamos com 4.000.000 4.000.000 de XP Vamos aqui Esse aqui deve ser Aquele tipo de evento Que depois que você Completa Você pode repetir Numa dificuldade maior Deve ser Daquele mesmo tipo Acontece de vez em quando No jogo Eu queria pegar o 6.500 Pontos lá Deu né Multi XP Ah completamos São 3 É dá pra eu Realmente Dá pra eu vir aqui Aumentar a dificuldade De pegar mais XP Deu fazer isso Mas antes Vamos nisso aqui Vamos ver como é Que é isso aqui Se é que a gente vai Conseguir passar Pode ser que não dê Vamos ver Lá vem O peixe solta foguete Meu parceiro Respeitar o peixe Que solta foguete 28.000 XP Ó Mano Os prêmios estão Muito bons Esses prêmios Estão ótimos Na verdade é essa Estou gostando muito Você aí Que está precisando De coisas XP Ou de poder Recomendo jogar Esse evento aqui Tá dando muita recompensa Boa Tentando usar Uns gatos mais rápidos Igual aquela Do da ninhária Ela é bem rápida Pra pegar os pontos E os prêmios Mais altos Tá aí 8.000 e pouco Ó que beleza 90.000 XP Aqui eu vou usar Leadership lá Eu devo até jogar Em off Pra poder Farmar os pontos Aí Farmar Coisas Eu vou pegar Aqui eu vou pegar markets Então Eu PCB Quece 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 D Tá aí Mais uma vitória 52 mil XP Mais 100 mil Mais 125 mil Eu tô com 4 milhões e 500 Que beleza de evento aí Podia ter toda semana Né não? Toda semana eu jogaria de boa A verdade é essa Jogaria suave Bom, eu acredito que vai chegar Em uma fase aqui Que eu vou perder Eu tô perdendo o Cat Combo Tem que ir Posicionar melhor o Jardineiro Posicionei ele de forma que ele atrapalhe o Cat Combo Eita Mas vai dar certo Tá aí Vitória 74 mil XP Mais 100 mil Mais 150 mil Que isso Mais 50 mil Beleza É... Vamos descer ele pra cá Porque aí o Cat Combo Fica ativado É... Bora Vamos seguir aqui Vamos nessa Mas rapaz Nós vamos voltar pra história do jogo Tá bom galera? Mas... Óbvio que eu vou aproveitar esse evento Acabou de começar Oi Tô jogando a primeira vez aqui Dá pra farmar muita coisa nele A gente que tava Com falta de XP Né? Tamo com... A gente vai passar de 5 milhões agora Né? Vamos ver Mas aqui no caso Eu tenho que... Tem que derrotar rápido Esses bichos aí Se não Eu... Não vou ganhar o negócio não É... O bicho tá forte Acho que agora Deu ruim É o que eu disse Vai chegar um momento Que eu não vou conseguir passar Isso aí Não tem dúvida Mas poderia demorar um pouquinho mais Tava tão bom Ganhar os prêmios ali de boa Bora Valkyria Esse bicho tá muito forte Esse voador aí Tá mais forte que os outros Finalmente Mas eu acho que não vou pegar o prêmio total não Pelo tempo que eu fiquei aqui jogando essa partida É... 5 mil 150 mil Não Acho que eu peguei tudo Não É... Completei o evento Completei no nível que tá aqui Deixa eu ver se eu peguei tudo Não Se fizer 8 mil Você pega 250 mil XP Que isso hein Mas o que eu pretendo fazer então galera Em off Pretendo continuar jogando aqui Em off Sem gravar Aí eu vou colocar aqui na dificuldade 2 E vou ir jogando Pra ver até onde eu consigo ir Tá bom? Vai chegar o momento Que eu não vou conseguir passar mais Isso aí eu tô ligado Mas... Até onde eu chegar Eu já vou ter farmado Bem né Já falamos bem Estamos com 5 milhões A gente começou com 3 milhões e 900 mil né Estamos com 5 e 200 praticamente né Aí amanhã A gente volta Já melhorando o gato jardineiro aí E... Jogando lá o modo história Que a gente parou Tá bom? Eu resolvi jogar hoje aqui Porque acabou de começar isso aqui pra mim Pra ver como é que é Tá bom? E é isso Eu devo jogar também isso aqui ó Eu não tinha visto aqui Acabou que apareceu isso E eu... O que que eu fiz? Olha só Acabou que apareceu esses 3 aqui de cima E eu nem vi esse daqui Era pra eu ter jogado Não joguei Mas eu vou jogar Tá bom? Até isso Amanhã a gente volta Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo